Estamos de volta agora entre a equipa da Krusty, primeira classificada, e a equipa da Brotherhood, que é a equipa sétima classificada. Isso, a equipa da Krusty que hoje vem com o tubinho ali, olha o gol. Olha que gol já a começar, Krusty, é mostrar porque é que está em primeiro classificado. Exatamente, passe ali do Shaiko, finalização do tubinho ali para baixo, muito difícil de pegar, então 1x0 para a Krusty. Continuando a escalação com o tubinho, o BW, o Shaiko e o Bates, e lá na Brotherhood o Conan, o Obito e o Spandest. Portanto, o Brotherhood neste momento é começar muito mal, mas temos de nos lembrar, esta Brotherhood foi a mesma equipa que fez perder pontos à equipa 4ª classificada. Exatamente, a Brotherhood aí conseguiu surpreender um pouco no outro jogo. Vamos ver se eles conseguem também novamente surpreender agora o primeiro colocado a Krusty, que tem 5 empates aí ao longo da competição. 5 empates e nenhuma derrota? 7 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota aí para a Krusty. Uau, incrível! É, eles estão muito bem, né, no campeonato ali, esses empates talvez tenham custado um pouco caro para eles, né, que eles estão próximos ali da Dunk e também da Edge Gaming, né, mas invicto é sempre bom estar invicto, né, então eles estão ali também, ainda vamos ver se eles mantêm essa invencibilidade aí hoje. Muito bem, e o público? Agora o público ainda está começando a esquentar, está assistindo aí, vamos ver, o público, quem quiser aí mandar o seu apoio aí para a Krusty, mande aí a hashtag Krusty, a Brotherhood também aí, o Go Brotherhood, que vocês já estão acostumados a fazer. O Krauser está aí na live, Nilce, chegou que falou que está acompanhando, hoje não pode estar aqui, mas está acompanhando juntamente com o Fenix, que mandou aí um, vamos, Krusty! Uau, Krusty já começa a ter aí apoio antes, eu quero ver aí prognósticos aí no chat, ui, que agora a equipa da Brotherhood está a começar a sentir o aperto. Exatamente, uma pressão ali da Krusty, está vindo com tudo para o ataque, mas a Brotherhood conseguiu se segurar, vamos ver se vai rolar alguma trabalho de equipe agora aí da Krusty, mas na verdade é a Brotherhood que vem com tudo. Eita, fazendo uma bela defesa, Krusty vai continuar a sentir a pressão, eita, estamos a ver a Brotherhood agora passar no ataque, será que o Hobbit vai conseguir fazer um empate? Hobbit está a olhar, tentou fazer o centro, mas a equipa da Krusty muito bem organizada defensivamente. Exatamente, muito bem organizada ali, não deixa passar nada por enquanto, Nilce, mas o jogo está bom, 2,55 aí faltando, só 1 a 0 no placar, os dois times realmente brigando muito, os dois aí querendo essa vitória. A atenção que o Spence agora foi para a frente, Spence que foi um dos jogadores cruciais no jogo passado, que tiveram jogado com a Brotherhood e a equipa da, deixa-me ver se eu me recordo, o Freestyle. Exato, o Freestyle. Exato, o Freestyle. Guarda, na coruja, e não entra por pouco, é ficar na linha do gol. Uma sequência incrível de duas defesas, a primeira ali com esse aéreo maravilhoso, e essa que a bola já estava quase dentro do gol, conseguiram ali afastar a zaga da Brotherhood, o jogo, Nilce. Começou realmente muito quente, está ficando cada vez melhor. Todo chato a fazer, ui, 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 série C, série C, que quase já começa por ser séries superiores. Exatamente, é um jogo de altíssimo nível, a gente está assistindo agora, o Nilce Campedora inclusive mandou ali, vamos o Krust, e o Pepe Sester falou, já que ele não está torcendo para ninguém, está torcendo para a gente e para os narradores. Uou, já voltou a oferecer uma camisola de super fã, porque és o único. 6 segundos de camisa 7, é a camisa do Cristiano Ronaldo, maravilhosa. E a galera mandando muito, ui, 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 e o jogo vindo, o Kenjon vê o que dá esse final, um minutinho faltando, a Brotherhood vem com tudo para cima. É lembrar que estas equipas podem estar na série C, mas precisam do vosso apoio, porque eles também sonham ir mais além, estamos muito perto de ir para a RLCS. RLCS para 2019 está confirmado, portanto é na altura de começarmos a apoiar, e que defesa, que defesa depois de uma grande bujarda do Krause. Impressionante, um belo chute ali, muito bem posicionado, o óbito, de novo ele, incrível, Nils, a Brotherhood se segurando do jeito que dá. Portanto, o Spence agora a levantar a bola novamente, cá está então a bola circular, passa por cima da travessão, está muito perto. O Koning agora ficou a olhar, Brotherhood com o Koning, agora passa para o contra-ataque, Koning agora a mandar, e foi mandado pelos ar, Bate, é não gostar da brincadeira, e dizer, Spence, 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 que defesa do Bate, meu Deus, tivemos a assistir quase o empate de Brotherhood. É, a Brotherhood no final, ali no minuto final, veio muito ali para cima da Krust, quase, quase, quase aprontou, quase conseguiu levar o jogo para a prorrogação, mas, de fato, Nils, o Bate estava muito bem posicionado, conseguiu fazer uma leitura incrível dessa última jogada, não deu para a Brotherhood, mas foi um jogo muito disputado, belíssimo jogo, assistimos agora. Meu Deus, e o Chato, como é que reajuda esta parte final? Ele estava me vendo mesmo o empate. O Krauser até mandou aqui, o Krauser, que não está disponível hoje, né, mandou ali um te amo, Bate, torcendo muito ali o menino Krauser. Ah, agora o Zika Daniel, o Schnaub Sports, o Claudio, o PT, também chegou aí, todo mundo mandando ui, 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 ui. E o Nils Campedori perguntou se a Sun vai para a RLCS em 2019. Sim, ela vai em 2019 para a RLCS, ou seja, teremos novidades muito legais no cenário de Rocket League aí. Quem sabe se a Nils Camp não está também envolvida. Exatamente, teremos aí uma grande chance, né, de estar envolvidos, vamos ver, vamos trabalhar muito para isso, vamos confiando as novidades aí para vocês. Portanto, entretanto, eu quero agora desafiar ao Chato, me dizerem o que acharam da Brotherhood, e eles surpreenderam ou não surpreenderam? É a equipa que está em primeira classificada, a jogar contra o sétimo classificado, e não pareceu. Exato, é, não, foi realmente um jogo muito equilibrado, até corrigindo, Nils, eles estão na verdade na quinta colocação, tá, a equipe da Brotherhood. Eu estou enganado. Eles estão ali, é, não, eu até até falado, mas é que ficou na sétimo no começo, mas eles estão ali em quinto, estão até bem, né, estão naquela zona do meio da tabela, é, mas de fato, foi um jogo bem equilibrado, né, as duas equipes aí batalhando muito ao longo do jogo. Vamos ver se a Brotherhood, se encaixar um pouquinho melhor, talvez um ataque, uma jogada de equipe, quem sabe ainda consegue um golzinho, e depois segurar esse ímpeto aí da Crush, que é difícil, um ataque muito forte. E o Chato, está se conseguindo encaixar no jogo? Com certeza, o Nils Camp Eduardo até falou que sonho realizado, é realmente, né, O Snow está perguntando até do Krause, eu acho que ele só não pôde estar presente hoje, né, mas a galera aí está chegando para acompanhar o segundo jogo da Crush e Brotherhood. Portanto, cá está novamente o jogo agora a decorrer, Brotherhood, que teve muito perto, mesmo é muito perto de dar um empate. Ui, atenção Brotherhood, não faças isso, quase marcava um autogol. Exato, quase rola aquele gol contra logo no começo, que ia ser ruim demais, mas aí ia conseguir afastar a bola, 0x0 continuando com a cara, Brotherhood está viva. Portanto, segue o jogo novamente, Brotherhood está agora indo em cima, é a Crush e está espantadíssima. Olha a sua jogada, e que defesa do Krause, não deixa assim enganado. E eles bem tentaram fazer ali um peitozinho, mas não surtiu o efeito. É, o Shaiko conseguiu fazer uma leitura ali boa da jogada, o Obito deu um chute muito bom, muito rápido, mas o Shaiko estava presente ali e mostrou que vai ser difícil também fazer gol na Crush. Portanto, o Shaiko agora novamente, bela bujarda, Krause, Krause, e que defesa novamente, Krause a ser importantíssimo, pode ser, e novamente, Krause fez uma ótima defesa na equipa da Krause. Krause a sofrer na mão desta indemandada, chamada Brotherhood, que marca! Spence, o homem da Brotherhood, o homem em referência, o homem que está a levar esta equipa para a frente. Exatamente, depois da pressão do Obito, né, o Spence conseguiu antecipar a zaga da Crush, que estava um pouco desarrumada, ainda devido à última jogada, né, conseguiram aí marcar o primeiro gol, 1x0 aí para a Brotherhood. Brotherhood agora a espantar, e o Shaiko está espantado ou não? É, o Shaiko está espantado, o Claudio ali mandou ali um gol felizíssimo ali, pelo gol da equipe da Brotherhood, incrível, Nilson, a galera realmente está torcendo, o Marquinhos também agora mandou, vamos, Crush! Portanto, agora o público também está ao rubro, que não sentem que a equipa pode fazer história, pode tirar a ponta da equipa aí primeira classificada, está tudo agora, olha para este bait, será? Olha que até o bait levou o bait! E agora espera aí, será que vai ser? E quase finaliza, bait diz assim, nananã, cá estou eu, o bait é em grande. É, o famoso fake do fake do fake, ele, né, quase rolou ali uma situação, mas não deu realmente o placar aí, segue 1x0, Nilson, ainda muito disputada a partida. Muito bem, o bait tem estado muito bem, a fazer ótimas defesa, também aqui o Shaiko a mesma coisa, e agora vamos ver, o Robito faz a pressão e não consegue finalizar! Exatamente, não conseguiu finalizar, mas a Crush agora vai tentar ali, a jogada aérea vai vir para o contra-ataque, mas não deu em nada, realmente a Brotherhood segurando muito bem. Nilson, até um comentário do chat, a galera falando que você está chamando todo mundo de crowd, é, 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 é isso, eu esperei nisso depois, vocês é que não perceberam. Depois assim, pô, mas espera aí, eu estou aí a fazer a hashtag crowd. É aquela homenagem, né, que pareceu que o Krause estava em todo lugar do campo, de fato até eu me confundir, mas impressionante, o menino Krause, está no nosso coração isso. É que depois que eu não percebi isso, eu disse, espera aí, mas espera aí, não, afinal o nome está ali na frente, não é isto. Exatamente, mas o Krause inclusive está no nosso chat, Nilson, e está torcendo muito aí pela sua equipe. Portanto, ele tem que sentir orgulho que ele está a ser chamado em todo lugar. E agora o Hobbit, agora segue, novamente, Hobbit a tentar ver se quiser cortar. Ótima defesa, novamente a equipa da Cresti está a sentir a pressão, pode estar agora a perder pontos. E agora o Spence, agora tenta passar, também não conseguiu. Atenção, Cresti! Spence agora novamente a aparecer, o homem está em todo lugar, a equipa da Broderwood só tem que agradecer. Novamente, agora foi o Hobbit, a atenção pode ser, pode ser, pode ser, Bate! E o Babelos fez agora o do Spence, pode ser agora o gol, e é mesmo! Spence que bem tentou, mas apareceu lá o Bate e disse, já chega! É, o Spence não conseguiu tirar ela muito forte, né? Aí depois teve o passe ali para o Bate, né? Que foi guerreiro, não desistiu da jogada, conseguiu mandar a bola ali no cantinho, sem defesa para a Broderwood, 1x1 no placar. Portanto, neste momento o Bate tenta seguir, olha o Conning, que agora tenta levar para a frente, e agora cá está aí o Chata, como é que reagiu depois deste empate? Agora todo mundo mandando, vamos, vamos! E o Krauser mandando ali, Bate mito, realmente o Bate ali fez uma jogada, uma leitura muito bacana da jogada. Portanto, cá está novamente, a bola circular, o Schaico tenta fazer uma jogada individual, fez um bump, e quase ganava o Hobbit. Exatamente, eu achei que essa bola ia acabar morrendo ali no fundo do gol, devido a fumaça, a explosão ali, mas a Broderwood conseguiu controlar. Olha que jogada, meu Deus! Tubinho! É fintar que nem Ronaldinho! Que jogada do Tubinho, hein, Nils? O Spence achou que ia vir o chute, ele não veio na primeira vez, ele conseguiu ali fazer a rotação, para mandar a bola cruzada, que é mais difícil de defender. 2x1 para a equipe da Crush, belíssima jogada do Tubinho. Agora cá está o Kickoff, a favorecer mais da Broderwood, a Broderwood agora precisa ir para a frente, tem 50 segundos, eu sei que pode ser possível, para sofrer dois golos do nada, e agora tem que levantar a cabeça, o Broderwood a mostrar a sua irmandade, a tentarem com tudo, Spence a mostrar, meus amigos, estão a ver este sacrifício, também façam o mesmo! Agora vem toda a equipa atrás, atenção que agora Spence novamente a tentar resolver, Bait a fazer a pressão, o jogo pode agora terminar, ai que erro! Exato, na verdade a Broderwood não pode se desesperar, o placar é só um gol de diferença, eles tem que buscar uma jogada trabalhada, ai no final, que ainda dá sim para eles empatarem. Koenig agora não tem boost, será que ele vai conseguir finalizar, mesmo sem boost? Como não estava-se à espera, era muito difícil, Hobbit procurou o passe, quem é que pode ir lá finalizar? Spence agora também, está a tentar manter o jogo, quem é que vai chegar lá? Será que alguém da Broderwood vai fazer história? E a bola cai, e a Cross é que faz a história dos 3 pontos para casa, depois de um jogo difícil. Exatamente, a Crush que sofreu um pouco nessa segunda partida, conseguiu aí confirmar sua vitória nos dois jogos, mas dois jogos muito apertados, realmente a Crush sofreu um pouco, a Broderwood estava bem, mas o mesmo erro da primeira partida, a Broderwood não conseguiu definir quando precisava, e a Crush é um time que parece estar mais bem preparado no sentido de trabalho de equipe, então eles depois pressionaram, foram para cima, uma bela atuação individual do Tubinho, que fez um belíssimo gol, ele brilhou muito naquela jogada, mas também com o Baite e o Shaiko, importantíssimos ali na defesa, sempre abrindo muito espaço para a atuação dele.